Yo, bitch! Hoje o vídeo vai se tratar de Breaking Bad. E se você não assistiu a série, fecha esse vídeo, dá um like, né? Antes de sair, se inscreve no canal, mas vai assistir a série porque realmente ela é foda. Tem um episódio apenas que é uma coisa incomodante, que me fez quase dormir quando eu tava assistindo. E eu não vou falar qual é, sabe por quê? Porque vocês vão assistir e vocês vão ver que esse episódio, Misericórdia... Eu não vou dar spoilers nesse vídeo sobre Breaking Bad. A série se trata da decadência de uma pessoa, de um homem, aqui no caso, né? Por isso Breaking Bad, né? Bom, Breaking Bad, principalmente na primeira temporada, eu achei um pouco lento as histórias e tudo. E como eu sou muito ansiosa mesmo, pra mim foi um pouquinho ruim. A partir da segunda, começa a ter muita coisa legal. Tem muitos episódios que eu falava assim, eu vou assistir só mais esse e vou dormir. Mentira! Eu vou assistir a um e falava, não, mas eu quero saber o que que tá acontecendo. Aí eu vou lá e assisto o outro episódio. Deus do céu! Foco um pouco em Química. Dá uma sensação de que é bem real. Desde o início, é muito real a série. Ela não é uma coisa que você pensa, nossa, isso não poderia acontecer. É sempre algo palpável. Eu falei no vídeo dos filmes de terror que eu gosto de coisas que são reais, que, tipo, podem acontecer. Eu gosto disso. O desenvolver dos personagens, desde o início até o fim, ele é constante. Os personagens não ficam oscilando, tipo, ah, hoje eu tô alegre, hoje eu sou uma pessoa assim. Ah, amanhã eu sou uma pessoa assado. Não tem isso. O personagem é daquele jeito desde o início e você vê traços daquela personalidade dele desde ali da primeira temporada até chegar na quinta temporada. O meu personagem favorito em Breaking Bad é o Jesse. Ele é uma pessoa muito inteligente. Quando ele quer. Eu gostei do final de Breaking Bad. Eu achei que foi um final surpreendente. E deu um fim mesmo à série. Eu gostei disso, não ficou martelando, tipo, Será que vai ter mais uma sexta temporada? Alguma coisa? Não, não vai ter. Acabou. Graças a Deus, Breaking Bad acabou. Porque senão eu ia morrer de ansiedade, gente, se vocês não tem noção. Então, é isso. Um grande beijo. E assistam Breaking Bad, porque só vocês assistindo pra saber.